As regiões do país, a continuação desse caso no Cidade Alerta de amanhã. Até lá. Olá, boa noite pra você que estava na companhia do Cidade Alerta. Boa noite. A partir de agora você confere as notícias aqui da nossa região no SP Record. Justiça nega liberdade para a ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, na Operação Sebandija. Ela foi condenada a 18 anos de prisão. Polícia investiga a morte e desaparecimento de cães em Ipuan. A suspeita de que os animais foram envenenados com chumbinho. Novo prazo. Depois de problemas com a construtora, duplicação de avenida deve ficar pronta neste semestre. O trecho é o único acesso de quase 50 mil moradores de Ribeirão Preto. Em uma das cidades que mais atraem turistas da nossa região, o desafio é atravessar a balsa no Rio Grande, em Delfinópolis. Tem morador com medo de ficar ilhado. Nas notícias do campo, você vai ver que o calor prejudicou a produção de soja no país. Agora temos imagens ao vivo do alto do prédio da Record TV em Ribeirão Preto. Neste momento, faz 31 graus na cidade. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para toda a região. É agora, no SP Record. A justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva da ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darci Vera, na Operação Sebandija. Darci Vera está presa desde maio do ano passado na penitenciária de Tremembé. Ela foi condenada a 18 anos de prisão. O pedido...